Projeto Risadinha, ação pelo risco pela saúde, é o nome do projeto. E a nossa proposta é a visitação, são palhaços visitadores. Então a intenção é essa, são os palhaços dentro do hospital visitando os pacientes, visitando também toda a comunidade hospitalar, os médicos, o pessoal da limpeza, da segurança. Atualmente o nosso patrocínio é a Secretaria de Cultura, é o nosso segundo patrocínio da Secretaria de Cultura. Então a gente está atuando no Hospital do Gama e no Hospital do Agarrão. Nosso projeto propõe visitas contínuas aos mesmos hospitais. Eu acho muito importante para a recuperação das crianças, porque ele adora palhaço. Então quando ele vê ele fica muito alegre. Todo mundo que está envolvido ali, está precisando de um relaxamento, está precisando de um momento de entretenimento. E sair do cotidiano um pouco, sem tratar a doença, sem tratar o que está afringindo ele de dor. Eu acho bom, né? Está levando um pouco de alegria para todo mundo, né? Eu acho um trabalho bom, interessante e alegam as crianças, que já estão em um ambiente fora de casa, em um ambiente de doença, em um ambiente difícil. E com o palhaço, com a alegria do palhaço, eles tendem a melhorar, a sorrir e isso ajuda na recuperação das crianças. Esquece um pouquinho do sofrimento deles aqui, porque sofre eles e sofre a gente também, né? A gente que acompanha, a gente sofre muito também. E é muito triste a gente ver eles tristes. Aí quando a gente vê eles sorrindo, é felicidade para a gente também. O hospital é mais delicado, exige muito cuidado, por isso que a gente treina. Todas as vezes que temos o recurso, isso facilita muito o treinamento. Aí nós podemos aprimorar as técnicas, buscar novos recursos, novas possibilidades. Estamos tendo treinos musicais agora também, porque a música é um recurso muito bom e com resultado muito bom do hospital. Mas para isso tem que fazer bem feito, então a gente tem que treinar. Eu acho que essa é a grande diferença, porque a gente está sempre buscando se especializar cada vez mais. Gostei. Muito importante. Para mim foi bom demais. Eu já ri um pouco, porque não estava rindo, né? Eu quero ver espalhar assim. Eu acho muito bonito o trabalho deles, porque é muito difícil para a gente que está aqui dentro e ter esse momento, né? Com eles, estar vindo, alegrar as crianças, eu acho muito legal. A alegria, como se eu te sorrir, você já melhora o corpo e a alma também, né? E se você está aqui no hospital e sorrindo, quer dizer, vai melhorar tudo. Eu estou tratando do corpo e da alma. Eu estou tratando do corpo. Eu estou tratando do corpo. Eu estou tratando do corpo. Amém.